Uma criança desencarna com três anos de idade. Ao despertar no plano espiritual, ela despertará como criança ou como um espírito adulto? Depende da evolução dele. Quanto mais evoluído é o espírito, mais rápida é a sua condição como adulto, porque não tem muito sentido ser uma criança de três anos no mundo espiritual, né? Mas existem alguns espíritos que se mantêm como crianças do lado de lá, mesmo que isso não seja o mais desejável. Isso acontece mais com crianças muito pequenas e que, de certa maneira, não têm uma evolução tão grande. Então, eles acolhem essas crianças e vão estimulando com que elas retomem a condição adulta. O mais esperado é que, em pouco tempo, a criança pequena já esteja retomando a sua condição de adulto. E quando vai encontrar os pais, ele pode se apresentar num sonho como adulto, como jovem, dizer, mãe, eu sou seu filho, mas já é um jovem, mas como ele pode? Meu filho faleceu ano passado, tinha dois anos, aí apareceu um rapagão enorme, dizendo que era meu filho. É, porque ele é um espírito. E pode acontecer também o contrário. O espírito, para melhor se identificar aos pais, ele retoma a condição infantil, para que os pais o percebam, embora ele já não esteja mais no mundo espiritual ou na condição de criança. Mas ele usa esse instrumento para que ele consiga se manifestar de maneira mais próxima daquilo que o pai deseja que ele seja.